Voltamos então aqui para os estúdios da ITV com Mais Saúde. Carla, durante o programa, o pessoal que está em casa assistiu também vários depoimentos de mulheres que são seus pacientes, inclusive, já passaram, não é, por esse drama do câncer de mama. E acredito que quando as mulheres recebem o diagnóstico do câncer, parece que a vida acaba, meu mundo acabou. Mas você tem experiência disso, de pacientes que contam pra você que muitas vezes elas aprendem a viver depois do câncer? Tenho, é assim, é bem interessante porque, claro, cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas já tive experiências de pacientes que chegaram a comentar que, assim, de certa forma até agradeciam pelo câncer por terem, por elas terem se descoberto. O quanto são corajosas, o quanto elas podem, o quanto elas conseguem. Tem algumas outras que descobriram que depois do câncer ela se permitiu, de repente, se divertir mais, viver, né? Então, acho que antes elas sobreviviam. De repente, passa por uma experiência dessa, começa a ter mais alegria de viver. Sim, não é à toa que existe em Itatiba o grupo Alegria de Viver. Conta desse grupo pra gente. Então, esse grupo justamente nasceu da fisioterapia, faz parte do projeto da fisioterapia. Como eu comentei, nós fazemos exercícios com música, às vezes a gente faz uma coreografia. E aí surgiu a ideia de a gente estar apresentando um pouco desse grupo pras pessoas, assim, pro público. Porque, normalmente, quando se fala em câncer de mama, as pessoas falam, nossa, passou-se a morte, tragédia. E, na verdade, se você faz o tratamento, tem muita coisa depois, né? Então, eu acho que é isso mesmo. A ideia do grupo é mostrar pra sociedade, mostrar pra todo mundo, elas, pacientes, mostrar o quanto elas estão bem, né? E, realmente, mostrar pras pessoas que não é o fim. Muito pelo contrário, pode ser um recomeço. Sim. Eu já assisti várias apresentações do grupo das pacientes do MAPAM. E todo mundo que assiste sempre se emociona. Não, vocês participaram da caminhada que teve, caminhada rosa, do lançamento do Itatiba Mais Rosa e vários outros eventos aqui em Itatiba. Sim. É, onde nós somos convidadas, nós vamos. Elas adoram, eu acho que é super importante. Qualquer convite que apareça, eu acho sempre importante, porque elas se estimulam muito com isso. Pra você ter ideia, esse Outubro Rosa, eu tenho pacientes que eu vi duas vezes e já quiseram entrar pra fazer a coreografia. Entendeu? Então, eu tenho até uma paciente que tava muito triste, muito... De repente, me surpreendeu ela estar na praça, dançando, fazendo a coreografia com todo mundo. Então, assim, é muito gratificante você ver um resultado desse. Com certeza. Já tem data pra uma próxima apresentação? Agora, no domingo, dia 26, às 9 horas vai ter a caminhada no Parque Luiz Latorre e nós vamos fazer uma apresentação lá de novo. Ah, que bacana. Todo mundo, claro, convidado pra assistir. Todo mundo convidado, com certeza. No encerramento, vocês também participam ou não? Não, esse ano não. Acho que não, por conta do horário. Sim. Ah, então, no próximo domingo, lá no parque, quem quiser ver, vale a pena ter essa oportunidade de assistir o grupo A Alegria de Viver, que é coordenado por você, né, Carla? Você que é a bailarina do grupo, a alegria da obra toda, que ensina, faz um trabalho muito bonito. Muito parabéns. E eu gostaria de saber, Carla, como que a população, quem está nos assistindo agora, pode colaborar de alguma forma com todo esse trabalho desenvolvido aqui em Itatiba? Eu queria só dizer assim, primeiramente que a fisioterapia, ela tá aberta pra qualquer paciente que tenha passado por câncer de mama, pela cirurgia, não importa se fez a cirurgia pelo SUS, particular ou convênio. A única coisa que a gente pede é um encaminhamento médico pra saber se a paciente tá, se não tem nenhuma contraindicação de fazer atividade física, tá? Então, já tá aberta pra qualquer pessoa. E outras pessoas que não passaram pela experiência, mas gostariam de ajudar, podem estar vindo ao CAISME, porque tem uma PAN, que é esse grupo de pacientes, é um grupo de voluntárias também, que elas ajudam a parte financeira produzindo material pra poder revender e com esse dinheiro fazer as próteses que são doadas pras pacientes. O que são as próteses? A paciente tira uma mama, por exemplo, e ela tem que colocar alguma coisa no lugar, porque além da questão estética, tem uma questão de peso, que se a mulher não coloca nada, ela começa a dor nas costas, porque um lado ela carrega um peso, outro lado não. Então, é muito importante essa questão da prótese também. Então, em Itatiba, essas próteses são confeccionadas pelo pessoal do MAPAN e são doadas. Então, quem quiser conhecer o trabalho, pode estar indo lá no CAISME, tá? E pode estar, de repente, se quiser ser voluntária, sabe fazer alguma coisa, a gente sempre agradece, são sempre bem-vindas. Ok, muito bem. E a gente vai pra mais intervalo, rapidinho, pra fazer o encerramento do Mais Saúde de hoje. Até já!